Por melhor que seja a temporada, a gente tem que concordar que uma hora ela tem que chegar ao fim, né? A temporada 6 tá top, cara, tá todo mundo gostando. Mas a verdade é que a gente quer muito ver coisa nova, cara, novas localizações, novas skins. A gente quer ver a história progredindo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar aí sobre coisas envolvendo a temporada 7, cara. O conteúdo é de qualidade, eu sei que você já sabe disso. E eu também sei que você vai curtir demais esse vídeo. Vem comigo! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. E, cara, eu não vou tomar muito o seu tempo, não. Nós vamos direto pro tema, né? Pra que que eu vou ficar enrolando aqui? Eu só quero que você deixe rapidamente aquele like. O like ajuda, né, cara, a fazer o canal a crescer. Você já sabe disso, pô. Tanto que eu sei que você não esquece, né, de deixar o like aqui em todos os vídeos. Eu sei que você não esqueceu, né? Você nunca esquece disso. E eu gostaria muito de pedir pra você, cara, também me apoiar na loja, né? Utilize o código UNIVERSODS para mais qualidade. E se você quiser realmente ajudar, né, cara, aí você tem que compartilhar, né? Tem que chamar geral pra esse canal aqui, cara. Traga até a sua avó em lugar pra todo mundo nesse pequeno e aconchegante universo, né? E agora sim, direto pro tema de hoje. E vamos lá, galera. O que que é esse vídeo de hoje? Toda temporada, né, eu tenho feito um vídeo falando sobre as coisas que vão acontecer na temporada seguinte. E esses vídeos, cara, não são vídeos de vazamentos, não são vídeos de coisas confirmadas. Na verdade, são teorias, né? Algumas teorias, elas têm mais fundamento, mas nesses vídeos também tem muita especulação, tem muito palpite. Então basicamente é isso, cara. Esse vídeo é uma mistura de teorias embasadas com algumas especulações também. Mas de qualquer forma, cara, eu recomendo muito você assistir, porque muita coisa certa acaba saindo desses vídeos. Ah, Desce, então você tá fazendo um clickbait, pô. Eu achei que você ia falar das coisas que já é confirmada pra temporada 7. Clickbait? Pô, cara, eu aqui faço teorias, né? E eu não coloquei absolutamente nada na thumb. Literalmente todo mundo tá colocando o Naruto em todas as thumbs. Tem cara fazendo vídeo de Among Us e colocando o Naruto lá, cara, justamente pra aproveitar o hype, né? Olha só minha thumb, cara. Temporada 7, skins e localizações. O que que a gente vai falar aqui, cara? Temporada 7, skins e localizações. Ah, mas é que eu pensei que... Pensou errado, cara. Só tá escrito isso ali. E vamos lá, cara. Vamos começar falando aqui pra uma das coisas mais importantes, né? As skins. Praticamente, cara, boas skins definem uma boa temporada, né? Praticamente. Tá, mas como que a gente vai saber as skins sem saber do tema da temporada? Sinceramente, cara, o tema da temporada não serve pra nada. Afinal das contas, as skins são bem aleatórias, né? Todo mundo que joga Fortnite sabe disso. Estamos na temporada primal, né, cara? Talvez deveríamos ter ali vários skins de homens das cavernas. Mas aí temos o Neymar e a Ravena, que tem tudo a ver. E tem um pintão ali também. Um gênio possuído. Mas enfim, cara, o tema geralmente não tem muito a ver, né? Eu estou apostando numa skin egípcia. Eu acho que depois do vídeo de ontem, inclusive, muita gente tá apostando, né? A gente viu vários skins ali fazendo referências à cultura egípcia. Então, cara, baseada nessa quantidade de skin, né? Que a Epic está querendo fazer com essa temática. Eu apostaria de que talvez uma delas acabe vindo parar no passe. Isso aqui que eu vou falar, né? Todo mundo também já sabe. Eu acredito que a gente vai ter uma skin de alienígenas no espaço. Cara, eu acho que tudo que eu podia falar sobre alienígenas, né? Eu já falei. E a verdade é que a Epic, ela dá spoilers pra gente. Eles colocam as coisas ali no jogo, na cara da gente, pra gente enxergar. E a verdade é que ninguém vê. E aí tem alguns canais, né? Que depois fazem teorias explicando o que já aconteceu. Olha, gente, é por isso que tinha barricadas lá na temporada 6. É por isso que tinha telescópios lá. É por isso que a rádio tava dando interferência. A diferença, né? É que eu faço essas coisas antes de acontecer. É um risco maior, né? Explicar o que já aconteceu é muito mais seguro. Então, cara, baseado em tudo que eu já falei aí ao longo de toda a temporada, né? Eu acho até impossível não achar que vai ter uma skin de alienígena no passe. E lembrando, né? Que uma skin de alienígena, ela pode ter qualquer aparência. A gente já tem skin assim no jogo, inclusive, né? Mas, pô, a gente tem que lembrar que personagens como o Superman e o Thor são alienígenas. Apesar de parecerem humanos. Mas nós temos também o Marciano ou mesmo a Gamora, né? Uma outra skin que eu espero no passe também é uma skin raposa. Todo passe, cara, tem uma skin mutante. E eu chamo de mutante, cara, aquelas skins tipo Miausco da temporada 2. Na temporada 1 a gente teve o Gluposo. Na temporada 3 tem o Meow, né? Que apesar dele parecer um gatinho normal, ele não é muito normal, não. O cara pilota um robô que ele mesmo construiu, cara. Na 4 teve o Groot. Na 5 o Panqueco, cara. Agora nós temos o Cocó. Então, assim, que vai ter uma skin mutante, isso é óbvio. Mas eu tô chutando, cara, que dessa vez talvez seja uma raposa, né? Tem muita referência de raposa surgindo aí. Não só dessa temporada, né? Na verdade, desde a temporada 5. Eu, cara, eu gostaria que, quem sabe, né? A gente tivesse ali uma versão feminina do Fênix, né? Mas isso aqui não é teoria, cara. Isso aqui é um sonho. Até porque, né? Ao longo de todo o capítulo, a gente só teve skins mutantes masculinas. Se você sabe, né? São raros. A Epic parece que não gosta muito de investir em skins desse tipo na versão feminina. Entre os conceitos de ontem, teve uma, né, cara? Que eu até falei que parecia uma deusa egípcia. Só que ela tava mais relacionada à cultura asiática, né? E quem sabe seja uma skin parecida com aquela ali. Ou talvez até ela mesmo, né? Parecia mais uma gata. Mas ok, cara. Eu espero uma skin assim no passe. O outro camarada que eu espero também é o Fundação. Isso eu tenho quase certeza, cara. Que vai ter a skin do Fundação no próximo passe. A menos que ele venha pra loja, né? Mas na temporada seguinte ele vem. E usando a mesma lógica que eu usei com o Jones, né, cara? Eu consegui prever que o Jones seria a primeira skin dessa temporada. Pensa bem, cara. As skins surgem no passe à medida que elas aparecem na história do jogo. O Jones já estava na história do jogo desde a temporada 5. E por isso, né, eu acreditei que ele fosse a primeira skin dessa temporada. Foi assim que eu consegui prever que ele seria a primeira skin. E quem apareceu, cara, durante a batalha? Que apesar de ser o trailer da temporada 6, se passou na temporada 5. A Lara Croft, né? E adivinha quem era a segunda skin do passe? E seguindo essa lógica, né, cara? Isso me leva a acreditar muito que se o Fundação vier no passe, ele vai ser a primeira skin do passe de novo. E eu também espero muito uma skin maligna. Uma skin desse tipo, né, cara? Também é muito recorrente no Fortnite. Na primeira temporada a gente teve o Fusão. O Miausco do Sombra, cara, se você reparar, ele é um pouquinho mais maligno do que os outros agentes da Sombra. Teve um Ancestral na 3. Na 4 tivemos o Doutor Destino, que é um baita vilão. Na 5 a gente teve o Condor, né, cara? Agora tem o Haas. Mas eu acredito que dessa vez, cara, a skin vai ser um pouquinho mais maligna. Talvez até mesmo um demônio, né? E assim, cara, tá certo que parece um pouquinho absurdo, né? Um pouco viajado. Será que a Epic realmente vai fazer isso, né, cara? Algo tão obscuro assim. Mas se você pensar bem, cara, você vai ver que um personagem assim já está sendo anunciado há muito tempo. Já é a segunda temporada seguida que a gente tem uma skin com possessão. Nós tivemos ali o Condor, né, cara? Que era até mais explícito. E agora a gente tá tendo ali o Haas. Então eu acredito que talvez na temporada 7 isso se intensifique um pouco mais. E parceria, cara? Será que vai ter parceria na temporada 7? Porque a moda agora é ter parceria, né? A Epic não abre mão mais disso. Agora todo parcer tem uma skin de parceria. Cara, não tem como chutar outra, né? Eu chutaria no Naruto. Eu acho essa ideia um pouco estranha? Acho, cara, demais. Mas é impossível acertar, né, qual parceria que a Epic vai fazer. Quem poderia imaginar que teria Lara Croft? Ou mesmo o Neymar, né, cara? Eu acho que o Neymar é mais improvável. Quem poderia adivinhar que um dia teria o Neymar no jogo? Mas como a única coisa que a gente tem é alguns vazamentos antigos que vieram à tona agora. E esses vazamentos tem a ver com o Naruto, né, cara? Então eu diria que talvez tenhamos essa parceria. Mas confesso que eu não tô muito confiante nela não, cara. Agora sobre o que não vai ter, eu aposto que nós não vamos ter aí o quinto integrante do 7. Na temporada passada, eu apostei que a gente teria ali o quarto integrante. Que ele apareceria ou na temporada 6 ou no evento. E ele acabou aparecendo nos dois, né? Porque o evento foi na temporada 6. Pra próxima temporada, eu não acho que vai rolar o quinto. Mas mesmo assim, ainda tem uma possibilidade. Muita gente teorizou, né, cara? Que a temporada 5 fosse a última temporada do capítulo 2. Por causa do tamanho do capítulo, né? Mas eu acredito que talvez a temporada 7 deva ser a última temporada do capítulo 2. Justamente por causa desse número, né, cara? 7, eu acho que seria uma forma legal de acabar o capítulo. Esse capítulo realmente tá muito longo, né, cara? As temporadas foram mais longas. Então, nesse caso, talvez poderia ter ali o quinto integrante do 7, sim. Mas ainda assim, eu acredito que não, cara. A menos que venha pra loja. Seria interessante eles aproveitarem, né, o número da temporada 7 pra trazer alguma coisa relacionada ao 7. Mas na temporada 7 do capítulo 1, cara, o 7 já existiu e eles não fizeram nada. Então, não tem porquê acreditar que talvez isso aconteça agora. Mas vamos ver, né, cara? Quem sabe? Agora, sobre o tema, cara, o tema é impossível a gente prever. E mesmo se a gente souber o que vai acontecer na temporada. Por exemplo, a temporada 5 era uma temporada de caçadores. Qual que era o tema da temporada? O ponto zero. Essa agora, né, cara, tem um nome primal ali. Realmente a temporada, né, as coisas que estão acontecendo estão mais relacionadas a esse nome. Mas nem sempre é assim. Agora, sobre localizações, eu tenho alguns palpites também. Eu estou esperando que nós venhamos ter ali uma cidade futurística, parecida ali com Torres Snell. E isso por causa daquela tela de carregamento, né? A gente já teve duas telas de carregamento mostrando coisas futuristas. Então, acredito que a gente vai ter uma cidade ali com mais tecnologias. Isso poderia, inclusive, trazer o duto de ar de volta, né, cara? Seria legal. Mas ao mesmo tempo que a gente tenha cidades futurísticas, talvez a gente tenha coisas do passado também. Como, por exemplo, aquela cidade preto e branco ali que a gente viu no trailer do Miausco, né? Aí talvez tenha a ver, inclusive, com o tema da temporada. Vai que o tema da temporada seja algo do tipo, sei lá, tempo quebrado. Se pensar bem, né, foi mais ou menos isso que aconteceu na temporada X, né? Acabou o tempo. Mas, sei lá, tempos distorcidos. Esse aqui é um chutão, cara. Mas aí seria legal, né, a gente entrar na cidade aqui. Eu já falei isso aqui várias vezes no canal. E os gráficos serem preto e branco. Realmente parecendo ali uma coisa mais antiga, né, cara? Talvez roda agora. Uma outra cidade que eu também espero, que eu também já citei. É o Oasis Esquecido. Basicamente, essa localização já foi citada, cara. Na skin da Eteria, né? Ela vem desse lugar. E eu acredito que talvez a gente tenha esse lugar no mapa na próxima temporada, cara. O Oasis Esquecido. E já que nas skins Concepts ali a gente teve muitas coisas relacionadas à cultura egípcia, eu diria que talvez a gente tenha uma esfinge. Cara, a gente já teve várias construções desse tipo no jogo. Já tivemos pirâmide, até coisa mais asteca mesmo, né? Ou mesmo futurista, né? Mas quem sabe, né, a gente tenha ali realmente uma esfinge egípcia. Combinaria mais na temporada 5, já que tinha aquela areia ali, né? Não sei se combinaria agora. Mas aí pensa, cara, com o tom de misticismo que a Epic tem trazido. Eu acho que o Egito é um dos melhores lugares pra explorar essa temática, né? Além deles poderem abordar aí maldições, mistérios, né? Quem sabe trazer um tema aí mais relacionado à exploração. Seria uma possibilidade. Sobre evento ao vivo, eu não acho que nós vamos ter um evento ao vivo na temporada 7. A Epic gosta de trazer, cara... A Epic gosta de trazer evento uma temporada sim e uma temporada não. Tanto que a temporada 5 era uma temporada que precisava de um evento, mas eles preferiram adiar ele pro início da temporada 6, justamente pra não quebrar esse ciclo. Olha só que sacada genial. Agora, essa temporada 7 foi a última temporada do capítulo, né, cara? Aí isso muda o jogo um pouco, né? Aí sim eu acredito que teríamos um evento. Mas o que eu faço aqui, cara, é apenas teorizar. O que eu posso falar é que eu realmente tô muito ansioso pra próxima temporada. E daqui a poucos dias, cara, menos de um mês, quando a temporada estiver aí, a gente conversa, né, e fala sobre o que a gente acertou e o que a gente errou. Lembrando, mais uma vez, né, que esse vídeo aqui tem muita teoria que faz sentido, mas tem uns chutinhos no escuro aqui também, cara, né? Eu deixei isso muito claro ao longo de todo o vídeo. No mais, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez por terem me assistido e por estarem sempre me acompanhando. A gente se vê, cara, com certeza nos próximos vídeos. Vai ter muito mais vídeos essa temporada ainda, cara. A temporada ainda não acabou, não. Tem muita coisa pra gente falar aqui ainda. Muitas coisas ainda vão acontecer. E eu espero você pra gente conversar sobre essas coisas. E eu fui, galera. Sua força e tamo junto sempre. Valeu!